Fala povo, beleza? Mais uma que dica que hoje nessa segunda-feira braba, depois de passo, todo mundo quebrado, tem que trabalhar, faz parte. Bom, vou falar hoje um pouquinho sobre ligações químicas, tá? Hoje eu dei aula de ligações químicas no pré-vestibular onde eu trabalho e eu falei um pouco dessa história, vim compartilhar com vocês aqui. Reza a lenda que lá para 1920, por aí, o Linus Pauling, nosso grande amigo, ele teve contato com um artigo escrito por Gilbert Newton Lewis, que é o famoso Lewis, da fórmula eletrônica, ou fórmula de Lewis, esse mesmo. E esse artigo do Lewis, ele falava basicamente sobre o conceito de ligação química, ele introduzia esse termo, ligação química, que é basicamente o que, na verdade, né? Ligação química, pessoal, ele trazia nesse artigo aquela discussão sobre por que as coisas ficam ligadas ou estáveis por um tempo. Um exemplo que eu coloquei, por exemplo, por que as carteiras ficam lá estáveis por um tempo, por que que grandes construções como as pirâmides do Egito ficam tempos e mais tempos intactas, praticamente, né? Lógico que há uma corrosão, há uma erosão, mas elas ficam basicamente estáveis. O que faz com que a matéria fique tão estávelmente coligada assim? E nesse artigo, o Lewis trazia um pouco sobre isso. Isso gerou uma série de discussões internas para o Linus Pauling, que levaram ele a discutir uma série de teorias de ligação, motivo pelo qual até ele ganhou o prêmio Nobel. Mas o mais interessante disso é que quando eu falo de ligações químicas, a gente caracteriza no ensino médio, no ensino superior, entre ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica e ligações intermoleculares de vários tipos. A grande questão, pessoal, é que ligação química é tudo a mesma coisa, tá? O que muda, na verdade, são as entidades que estão envolvidas, ou íons, ou moléculas, ou átomos, e o tipo de interação que existe. Se é a interação eletrostática, se são cargas reais ou se são cargas parciais, se não existem pólos, se tem pólos envolvidos. Isso que dá toda a diferença que nós vemos, na verdade. Nós classificamos as ligações em iônica, covalente, metálica e intermoleculares, né? De hidrogênio, de pólo-dipólo, de pólo-dusido, enfim, para facilitar a análise, para facilitar a nossa vida. Na verdade, tudo é ligação química. Toda interação é química. Beleza? Essa é a dica de hoje. Valeu, grande abraço, até a próxima. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e também curtir nossa página no Facebook, tá? Facebook.com barra a tal da química. Valeu, até a próxima.